Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, segunda-feira, dia 3 de junho de 2024. O México tem uma mulher eleita como presidente do país. A Claudia Sheinbaum foi eleita numa frente de esquerda, costurada e capitaneada pelo López Obrador e chega então ao posto mais alto da nação mexicana. E com muitas expectativas, afinal de contas, uma mulher sobe ao cargo desse país, um país que tem, como é característica da América Latina, com estratos muito conservadores dentro da sua sociedade e toda vez que a gente tem uma eleição que sai um pouco daquilo do padrão do patriarcado, vamos dizer assim, e das classes dominantes, sempre você vai ter aí as reações em contrário. Nós vimos aqui no Brasil recentemente o que aconteceu com a presidente Dilma e vimos na Argentina com relação a Cristina Kirchner e provavelmente o destino, o caminho que a Claudia Sheinbaum vai passar não será muito diferente, uma vez que lá existe uma direita extremamente encarniçada e muito ligada aos interesses mais ferrenhos dos Estados Unidos. Então, e como eles estão ali na fronteira com os Estados Unidos, todo cuidado é pouco nesse sentido. Então, existe toda essa expectativa, nós temos também que saber separar as coisas, porque as esquerdas que existem no mundo são muito diferentes, é muito diferente você comparar a esquerda do México com a esquerda do Brasil, com a esquerda da Europa. Às vezes você tem dentro de movimentos de esquerda até elementos contrastantes e até conservadores muitas vezes. Então, a gente vai analisar isso e ver o foco que essa gestão da Claudia Sheinbaum, que é formada em Física, ela tem especialização em Engenharia de Energia, ela está muito ligada à questão ambiental, então ela tem esse olhar para a questão climática, para a questão ambiental, então teremos aí uma gestão muito voltada nisso e até por conta disso provavelmente muito apedrejada, por conta dos interesses predatórios do capital. Então, a gente vai assistir agora esse movimento todo e vamos dar uma olhada nos astros, o que a gente tem para olhar o mapa astral da Claudia Sheinbaum. Eu encontrei um horário de nascimento, vou seguir por essa hipótese, não sei se é o exato, porque agora começam a surgir hipóteses, eu vou seguir a hipótese, pode ser que depois eu venha aqui e faça uma correção na leitura do mapa, mas eu vou seguir esse mapa que eu encontrei pesquisando na internet, horário de nascimento de 13 horas e 30 minutos, a gente vai analisar com base nessa hipótese e ver o que traz. Mas ela já traz algumas questões interessantes, eu acho que tem muito a ver com o que nós vamos assistir e a partir de agora no México acontecer, tá? Então, vamos dar uma olhada no mapa astrológico da nova presidente do México, a Claudia Sheinbaum. Acompanhe aqui comigo. Claudia Sheinbaum, que é de família judia, judeus, askenazi para o lado do pai e sefardita para o lado da mãe, então por isso existe já uma pressão muito grande em como ela vai se posicionar em relação à questão com Israel. Então, Claudia Sheinbaum Pardo, ela nasceu no dia 24 de junho de 1962, está prestes a fazer aniversário, né? Nessa hipótese que eu encontrei na internet, às 13 horas e 30 minutos, na cidade do México. Então, vamos seguir aqui olhando, pressupondo que esteja correto este horário de nascimento, então ela teria ascendente em Libra, o regente do mapa seria, portanto, Vênus, que está na casa 10. Então, assim, bom, quando o regente do mapa está na casa 10, normalmente a pessoa vai ter notoriedade, né? Ela vai ter reconhecimento das suas obras, da sua carreira e tudo mais. Então, já aqui bate um pouco nesse sentido. Leão, que também é um signo de exposição, é um signo de liderança, é um signo muito forte, então existe um carisma todo envolvido aí. Então, só nesse aspecto existe uma situação bastante vantajosa. Entretanto, né, nem tudo é belo e lindo e maravilhoso na astrologia, este regente dela sofre uma quadratura que vem de Netuno. Ou seja, Netuno representa, no modo negativo, os inimigos ocultos, as conspirações, os traíras, né? Então, ela vai ter que tomar muito cuidado com traição. Ou seja, quando eu falei, né, da Dilma, quando eu falei da Cristina Kirchner, então nós olhamos para ela também, ela tem esse flanco aberto, essa vulnerabilidade. Há pessoas muito próximas dela que podem traí-la, que podem criar comprometimentos para ela, que podem colocar situações em que ela possa ter perda de poder, perda da posição, por esses movimentos de traição, tá? Então, há esse perigo grande aí para ela dar uma olhada nessa situação, tá? Outro chamado corregente do mapa, que é a Lua, né? A Lua está entrando em Ares, então ela está com uma força muito grande, ela dá exaltação para o Sol em Câncer, na Casa 9, né? Um Sol que brilha com repercussão internacional, Casa 9 tem a ver com a repercussão internacional, né? E tem essa energia dando aqui exaltação para ele, sem falar no próprio regente do mapa, que dá dignidade para o Sol, né? E a posição do Nodo, aqui também o Nodo Norte, que fala do ponto de avanço na vida. Então, ela tem um mapa, realmente, se esse horário estiver correto, bate muito com a questão de uma pessoa de liderança, uma pessoa que vai ter um protagonismo internacional muito forte. E isso vai se dever a essa estrela Sirius aqui. E essa estrela Sirius, ela é a mais importante lá das estrelas cultuadas no Egito, porque ela marcava o início do calendário egípcio, baseado nas cheias do Nilo, por conta do renascimento de Sirius no céu, muito ligada à questão da regeneração e do renascimento, da história de morte e renascimento. Então, se por um lado essa estrela traz honrarias, traz posição de poder, ela traz situações também complicadas, lutas difíceis e situações, às vezes, catastróficas, que não que a pessoa, ela viva, mas ela passa por essas situações, né? E ela tem que aprender a dar a volta por cima e se regenerar. Então, por isso que existe uma possibilidade, né? De que durante o governo dela aconteça algum tipo de situação catastrófica no México, como um terremoto, por exemplo, que é muito comum acontecer ali, e ela vai se destacar, ela vai se destacar por conta disso. Ela vai ser muito falada no mundo todo, né? Por conta da situação catastrófica e das ações que ela vem a ter ou das situações que ela possa estar envolvida em função da ocorrência desse terremoto, dessa catástrofe. Necessariamente não precisa ser terremoto. A gente fala de terremoto porque é o que a gente lembra mais quando se fala do México, mas você tem vulcões ali, né? Você tem outras coisas que podem acontecer com ela. Então, essa estrela, ao mesmo tempo que traz honraria, né? Ela está bem aqui no meio do céu dela, né? No meio do céu é a posição de poder, posição de destaque, posição de reconhecimento. Então, essa estrela dá brilhantismo, dá honraria, dá posição de poder, mas ela pode trazer alguma situação de morte e renascimento, né? E ela possa viver isso na vida dela. Então, isso marca muito fortemente a questão do mapa dela, segundo esse horário. Agora, como é que está a situação dos trânsitos atualmente para ela? Estou colocando o trânsito para o dia de ontem, né? Do dia da eleição. Então, o que acontece? Ela acabou, ela tinha passado por um retorno lunar algumas horas antes, né? Mas isso é uma coisa que acontece todo mês, então não é uma coisa tão, assim, rara, né? E o Marte está na casa 7 e está se dirigindo para mais lá na frente fazer um retorno de Marte aqui, né? Esse Marte é que eu acho preocupante porque, veja, ela está com muitos planetas na casa 8 que tem a ver com essa questão de morte e renascimento, né? E ela tem o Marte aqui, nessa casa 8, que pode ser ligado às vezes a perigo, de risco, né? De vida, de atentados e coisas do tipo, ou vivência de situações de acidentes ou catástrofes próximas onde a pessoa, ela está envolvida ali naquilo, tá? E ela vê, ela participa de um conjunto de mortandade coletiva e tudo mais, né? Então, o Marte está prestes a se aproximar aqui de fazer essa movimentação e aí o que acontece, né? Enquanto ele está aqui no signo de Ares, ele vai movimentar, mas a hora que ele entrar em Touro ele vai ativar justamente essa quadratura do mapa natal dela aqui de Vênus com Netuno, né? Então, já a entrada do Marte em Touro já vai trazer problemas aí. Assim que Marte entrar em Touro, já vai começar a mexer com muita coisa na vida dela e provavelmente na vida do México, porque vai ativar uma quadratura perigosa no mapa de uma pessoa que está aí para assumir a presidência do país, né? Então, esse é um movimento, assim, bastante preocupante. Outra coisa que pode também trazer preocupação é como ela tem a Lua aqui a zero grau de Ares Saturno e Netuno, vocês sabem que vão entrar aqui, né? Lá em fevereiro de 2026, tenho falado muito sobre essa configuração que no caso do Brasil, o Brasil tem o Plutão aqui onde o México tem a Lua, o Brasil tem o Plutão. Então, são dois países que vão estar muito ligados no momento em que Saturno e Netuno em 2026 entrarem aqui no caso vai fazer conjunção com a Lua, né? Do mapa e que representa a casa 10, a posição de poder onde você tem a estrela Sirius aqui, né? Então, a gente já tem mais ou menos aqui uma datação de um período problemático que pode vir aí relativo a ela e ao destino da nação mexicana, tá? Por conta de questões aí, vamos lembrar, Netuno está fazendo conjunção com a estrela Chet muito pertinho dessa Lua aqui e a Chet tem a ver com catástrofes naturais. Então, eu vejo muita marca de catástrofe natural. Então, dá a impressão que essa pessoa foi eleita, parece que para passar por esse período de catástrofes ambientais e catástrofes naturais ali. Então, pode ser também algum furacão, né? A gente fala do terremoto, mas pode ter algum furacão nessa temporada nova que vem aí. Alguma coisa do tipo, né? Que pode, ela vai se alçar por conta disso. O mapa dela está muito claro que isso pode marcar a gestão dela. A gestão da Cláudia Sheinbaum vai ser marcada por uma grande catástrofe vivida no México, tá? Agora, olhando como que o mapa da Cláudia Sheinbaum, ela se conecta com o mapa do México. O México tem vários mapas que se utilizam lá, né? Da Declaração, da Revolução Mexicana, Declaração de Independência. Eu vejo que o que os astrólogos mais utilizam lá é esse aqui, né? Quando foi pela primeira vez aventada a nação mexicana, né? O Grito de Dolores, que eles chamam lá, né? Então, esse mapa aqui é o que eles utilizam para representar o início da nação mexicana, né? E aí o que a gente vê, né? Usando esse mapa, a Lua e o Júpiter da Cláudia caem na casa 10, o que traz um aspecto muito positivo para o país, né? Mas, ok, uma proteção, Júpiter tem a ver com proteção, com visão, né? Com, num momento plutoniano aqui, ó, de morte. E o próprio Plutão da Cláudia cai na casa 4 do México, a casa da população, o que mostra que provavelmente ela estaria ligada a um momento de mortandade coletiva no país. Então, isso aqui está muito forte, tanto no mapa dela, quanto nos trânsitos, quanto aqui na conexão com o mapa do México, a gente vê essa possibilidade. Só que o Netuno dela cai na Roda da Fortuna do México, né? A Roda da Fortuna é uma espécie de um bônus, de uma coisa positiva, vamos dizer assim, né? Então, vem uma proteção espiritual, existe algo aí. É um destino, gente, dela com o México. E como está ligado a Estrela Sírios, está ligado ao Egito, provavelmente tem algo aí de natureza kármica, e eu não vou entrar muito nisso, que aí já seria especular um pouco demais, mas tem algo a ver aí, aí deixo para os videntes, para o pessoal que consegue entrar em contato com o registro acássico, o que que essa mulher teve, né? Em relação ao passado da Terra, que posição que ela teve de destaque, provavelmente no Egito ali, e que traz essa marca, né? Que vem aí alguma coisa nesse sentido. Há uma conexão muito forte do mapa dela com o mapa do México, este mapa aqui, né? Este mapa do dia 15 de setembro de 1810, com a relação do Plutão. Tanto o Plutão dela recai aqui em cima, né? Dessa... Da casa 4, que fala da população mexicana, e Plutão fala, portanto, de mortandade coletiva, quanto o próprio Plutão do México, de casa 10, recebe o Júpiter protetivo dela, e o Netuno em cima da Roda da Fortuna. Então, essa conexão mexe muito aqui com essa energia de catástrofes naturais, tá? Então, veja só a conexão forte que nós temos aqui. Infelizmente, alguns líderes acabam se destacando no mundo, na história, em momentos muito infelizes, né? Muito desastrosos, muito catastróficos, que acontecem e aí a pessoa desponta ali, ou até, às vezes, acaba sendo vitimizada pela situação em si, né? E fica lembrada, associada a essa catástrofe, né? Então, me parece que tem um link aí, né? E aí, por isso que eu falo, aí é onde a minha limitação bate, né? Como astrólogo, eu consigo apenas identificar essa ligação. Agora, o que ela é e qual é a origem disso? Aí são registros lá do campo da espiritualidade para o qual eu não tenho acesso, mas os videntes aí de plantão que façam as suas incursões por esses registros, por essa biblioteca acássica. E o que tem aí? Tem algo aí, né? Estou falando que tem, porque a hora que acontecer, aí vira o burburinho, as pessoas vão procurar saber e fazer essa fofoca do campo espiritual. Mas tem uma coisa aí que a gente precisa buscar, uma informação que está faltando para fazer sentido aqui do porquê que o mapa dela está associado a pontos de catástrofe natural e ligada ao destino do México. Tem algo aí interessante para a gente analisar? Vamos saber o que pode sair disso, né? Vamos lá acompanhar essa nova fase do México, mas de um modo geral, apesar desse aspecto mais negativo, a presença dos planetas na conexão ali com o mapa do México dá uma positividade muito grande. Será uma pessoa que vai ter uma trajetória positiva, muito embora traíras ali em volta. Gente próxima, gente muito próxima que ela confia e que vai tentar puxar o tapete dela. Então, todo cuidado é pouco. Tá aí o recado, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.